I'll just give a couple of chaps Conheci uma miúda numa festa de liceu Uma loira meio burra meio louca como eu Perguntei-lhe o nome dela mas ela não respondeu Bebeu fumou bula a noite toda desapareceu Voltei a vê-la num concerto do meu gang Entrou no backstage ela e mais uma friend Atirou-se a mim e disse Lara é o meu name E no final do show fez como o olho a gente bang Passado umas semanas a nossa cena ficou quente Segue selvagem, rap e drogas para a frente Pela primeira vez eu sentia-me contente Agarrado a uma grupa mas esta era diferente Um dia estávamos nós sozinhos na minha casa Agarrei-lhe e dei-lhe um beijo do fundo da minha alma Então ela empurrou-me e disse Lucy tem calma Saiu o porta fora nunca mais vi a lava Eu hoje nunca mais vi a beijo Menina deixa-me em paz eu não caio no teu jogo O teu amor é tanto é tanto mete nojo Se quiseres a gente casa se quiseres a gente foto Quanto tempo é que dura o nosso amor de silicone O tempo corre alguém nasce alguém morre Não deixe para amanhã o que podes fazer hoje Eu não posso viver toda a vida com o Stone Sentado no bairro a ver carros da Babilônia Mais um camon trabalhado Escapei por um triz Apanhei o autocarro destino de Martim Beniz Eu não consigo lembrar o que é que eu ontem fiz Acho fomei demais Foi um dia feliz Back in the day tomorrow Back in the day Fuck A minha vida é uma máfia Sem Al Capone Sem ti sou vazio como um drogado sem Stone Tu és a heroína que percorre a minha veia E faz-me ter ressaca e deixar de ser player Tenho déjà-vús e sensações malucas Perco-me lentamente correndo as tuas curvas Amor criminal com cheiro a overdose Talvez um dia me mate mas vou abusar da dose Eu pensava que este mundo era nosso E nós ficaremos juntos até à morte Eu não pensava muito Então era o moço vocalista de um grupo que tinha pouca sorte Fuck Laura, Laura, Nancy Laura A tua aura era negra como o brilho do meu karma Calma, serena, ruim como uma arma Ainda hoje guardi muita mágoa e raiva Raiva por ser infeliz por tua causa Raiva por tu existires, Laura Mas fiquei triste quando disseram no outro dia Que o teu namorado tinha tirado a vida Eu acho que sempre soube que isso aconteceria Mas sempre pensei que fosse eu que o faria Eu acho que o teu amar eu Duncan Que eu visualização A rua gettin'ar no outro dia Que eu possopesemente certo Mas sempre parece que a cerca de tal coisa Nada woah Que eu shower Da起來 E parece que tem uma bem Que eu soube Que eu soube Que eu soube Tchau, tchau.